Mano, eu sonhei que eu tava na cama, eu olhei pro espelho, eu via, tipo, a minha prima e eu olhava pro lado e ela não tava, tá ligado? Aí eu pensei, mano, isso tem um sonho, véi, porque ela não tá aqui do meu lado, isso aqui na verdade, eu acordei. No sonho eu pensei que eu tava no sonho, tá ligado? Peraí, como é que é? O que que aconteceu? Conta de novo, Dani. Não, não. Mano, eu sabia que eu tava sonhando no sonho, véi, aí eu acordei, mano. Eu sei que ela é um balu biva. Tem gente caindo tonho aí comigo. É o double door. Cai um tonho, cai um tonho, cai um tonho. Peguei um. Gira pra pegar o Lodos, já. Caralho, porra, essa? Minha mãe tem três kills. Fui lá pra loja, já. Dropa aí. Eu passo. Dropa um cenzinho aí, só pra eu pegar... Ah, vou pegar outros... 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 outros. É, mas a gente podia até pegar aquela caçadinha no irmãozinho. Solta. Pega esse menino na área, véi. Tomei direct impact. Eu tomei headshot de rocket, véi. Eu tomei HS de rocket, mano. Vou soltar o lanche. I know she's a bello diva. Deixa eu ver essa caixa aqui. Olha o cara olhando pra gente, que ficou triste. Vem, 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 vem logo. Não, tem carro, tem carro, véi. Então tá, foda-se ele. Lonely, I'm still lonely. Encima. Vai na casinha pra cima. Segureceu. Pega ele aqui, vamos... Vou abrir lá do Chaves aí. Só vou pegar ele aqui. Nossa senhora, 140 FPS. Pega aqui de novo, eu desci. Desci de um lado aqui. Nossa, deixou ele lá em cima. Ah, eu vou matar perto. Tem um monte aí? Vou pegar esses E aqui, a gente vaza. Só baita ele. Tem mais um atrás. Onde, onde, onde? Atrás da casinha, não zoou aqui. Levei, levei, levei. Tô. Acabou tirando da Fabio aqui. Bora lá. Vamos perseguir esse caminhão aí. Ali, restou nessa loja aqui. Ninguém atrás, né? Ele vai parar aqui. Fula! Vou pegar a caçada aqui. Ah, é o carro lá, o caminhão. Dois, 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 três, três. O que é isso? Parou tudo, parou tudo. Desci o carro, só tem, mas eu botei. Desci. Desci também. Misturou. Misturou. Misturnei de novo. Foi tudo aí? Faltou um. Nossa, F demais, mano. O teammate está muito bom. Ah, eu tinha largado o carro, o delay do caralho. Só mirar aqui que eu tenho self. Não consigo. Só um 3, tá? Estou vendo um. Ok. Boa. Caralho, quanto veículo... Está uma porra. Que porra é essa ali aqui? It's five in the morning. Ele estava na vida, mano. Carro, carro, carro. Parei. Obrigado. Tem que lá com a outra. A gente mete um pouquinho de delay para atirar. Nossa, estou de cara lá onde a gente estava. Nossa. Parando essa casa aqui, a gente vai avançando gradativamente. Tem cara para caralho. Peguei. Nossa, sentiu de cima da casa. Alright. Está aí, na escada. Vou, 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 vou. Foi, 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 foi. Aqui foi. Agora é na tetinha ali. Acabou o vant, hein. Bantei, bantei. Boa. Nossa, velho. Calma, eu vou por fora aqui, aí eu puno os caras de fora. Tudo dentro, juntinho. Não morre. Se morrer, eu estou fodido. Deitei um. Deitei mais um. Conto deitado. Está sem shield que eu marquei, sem shield. Nice. Ah, desisti. Passava, porque eu tenho que chegar na loja lá. Nossa, maluco ficou um de vida, velho. Eu vou cair no loot lá, velho. Vou tentar botar no meu loot. Nossa, está chegando mais os caras aqui. É, esses caras aí mesmo que me mataram. É o squad desse maluco. Espera, espera. Só give, eu estou chegando aí, estou chegando aí. Marquei, marquei, marquei. Eu estou perto aqui já. É o squad de furo. Três manhala. Os caras. Estou buscando copos. Mais bom. Olha só o tamanho da safe. Treze vivo. Estava cheio de bergen nesse lobby. Meu Deus do céu. Vou pegar a caçada aí. Minha mira não vai para baixo. Vou tirar assim. Mano, esse bagulho é muito ridículo. Sério? Qual o prédio? Ah, eu matei esse cara. Você estava. É bom que a gente pega o dinheiro aqui. Estão me mirando. Amei. Não cura não. Posso vir do gás. Não peguei visão. Dentro da casa. Vou encurtar nele. Está cagando o correção. Closso mesmo. Peguei os dois. Peguei os dois. Estão fazendo. Estão fazendo. Estão fazendo. Recum dentro da safe. Atrás. 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 Mais um. mais um costa é em cima do prédio, em cima do prédio, em cima do prédio comprei pode cair nele, cair nele, cair nele, cair nele, cair nele, cair nele ah, beleza, valeu, Dante são dois, mano são dois? sim, sim os caras estavam sem shield, ambos, matei na vida o outro tá aqui, o bombeiro dois passando piscina entrando no bombeiro aí, Tony tá no refrague pulou ressona a loja, ressona a loja derrobei em baixo tá bombeiro de nele ah, pqd, pqd entendo quatro, quatro inimigos oxe, eu larguei o controle, acho que tinha cavado deteita, de revalho qual bombeiro aqui na janela? coronel dele cara, 25 mil pontos so, e aí, oSAM boys e aí gostosão e aí gostosão É nóis, cachorro, tamo junto Que isso, véi Tchau